Música Salve salve galera do Youtube, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio da série Modern Combat 3 Episódio 8 agora hein, vamo lá Missão 8, fábrica de caos, vamo lá Essa fábrica suporta a operação do KPR com ordem e munições Infiltrata e criplata a sua infraestrutura As questões? Négativo, fragam e bagam Ok, estamos dividindo Walker, Anderson, destrói a linha de associação de tanque Washington e eu vamos pegar a associação de associação Afirmativo, vamo lá Walker Vamo lá Essa é a linha de associação de tanque Arregue essas associação de C4 Vamo lá Hostiles, levam eles Foda-se, homens, vamo lá 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 Intr trajecto Gronade Gronade Vamos lá Essa outra Deixão Volta-se 4 aqui É GG Fio Só espera pra explodir Agora É Toma Fire! Fire in the hole! It's the power! It'll get illuminated! Hey! Two explosives to go. What the hell? Wow! Damn it! Army, hold it up! Ah, that's why you fuckers lost the Cold War! Area clear. Cadê? Onde está a C4? Todos os cargos de C4 foram fechados. Vamos sair e detonar as cargos. Beleza. Sobe aí, chama. Valeu. Vamos finalizar essa missão aqui. Opa. Rápido, rápido. O cara ali pulou, hein? Deve estar feliz. Opa, não tem saída aqui não. Achei que tinha. Não, é ali do outro lado. Tô moscando. Vamos. Oh, galera! Esse cara ele tá bravo com nós agora, hein? Foda-se! O que vocês estão fazendo? Vamos lá. Vamos lá. Essa é a direção da linha de distribuição. Nos acompanhamos com o gerador. Atenção. Deixa eu passar a manga aí, otário. Tchauzinho. Foda. Foda-se! Foda-se! Ren Sat... Onde está o gerador? Ok, estou cedo. Beleza então. Onde está o gerador? Está em si. Fale! 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 Ca? Fale! Get out! Segui, vamo... Caramba, tá com a granada. Beleza. Ganado, caramba. Nossa, a caixa, a caixa, a caixa. A caixa. A caixa, a caixa, o caixa. 子ря, caixa. Arie! Eita! A caixa, o caixa. Xperia! A caixa, o caixa. Eu preciso de um fogo de fogo! Tchau, ajuda! Vamos lá galera, vamos lá, avance aí! Hoje a chinela vai cantar! Tchau, a chute! Tchau, a chute! Tchau, a chute! Tchau, a chute! Só que eu cheguei a estar com a presença, mas... Tchau! Isso é difícil. E aí vem! Tchau! 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 Você tá bala hoje. Vai, galera, se morve, se morve. Você tá bala hoje. 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 Beleza, conseguimos, galera. Você tá bala hoje. 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 Eu tá bala hoje. Você tá bala hoje. Você tá bala hoje.